Se você já estava com fome, agora a fome aumenta. Se não está, vai ficar, não vai? Lógico. Boa, Rudi. Aqui, ó, Alabama Grill. Você vai encontrar aqui um rodízio diferente, porque o rodízio aqui é do que? Fala, Rudi. São frangos, massas, saladas e carnes. Frangos e massas, saladas e carnes. Então vamos devagarzinho. Primeiro, frangos, 10 costas diferentes. Isso, 10 pepados. Mais um frango recheado. Isso, são a especialidade da casa. Especialidade da casa. O que vai no recheio? Fala. O recheio é servido com ervas, carne moída, muito gostoso e é servido com molho gorgonzola. Também, tá? Aí você tem massas à vontade, saladas, pratos quentes e para quem gosta de carne, eles têm carne também. Picanha, fraldinha e maminha. De segunda a sábado custa quanto por pessoa no almoço? Somente R$ 6,90 por pessoa. R$ 6,90 por pessoa de segunda a sábado no almoço para você comer à vontade, certo? E no jantar também. No jantar também de segunda a sábado? Estão no jantar também. Estão aí esticando o preço para o jantar também, tá? Passando por aqui, pode correr para cá. Agora, domingo tem um precinho? R$ 8,90 por pessoa, somente no almoço. Tá? Somente no almoço, R$ 8,90. E a novidade aqui no segundo andar aqui do Alabama Grill, agora tem rodízio de pizza. Isso. Quanto por pessoa? São 20 variedades de pizzas, R$ 4,90 por pessoa, de segunda a segunda. De segunda a segunda, R$ 4,90 por pessoa. São 16 sabores salgados e 4 doces. Isso. Tá? Todo dia você pode comer pizza aqui com eles. Endereço, professor Abraão de Moraes. 378. É a continuação da Ricardo de Jafé aqui, ou do Imigrante. Na saúde, o telefone é? 5589-8662. 5589-8662. Alabama Grill.